Música 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 Agora o trono parou. Agora parou né? Agora parou. Fecha o ônibus. Fecha o ônibus pra frente. Vai lá! Música 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 Como que o o Fogo, Kevin? Ah, filme só aí com a televisão, mas é um futebol. Onde você pegou fogo? Onde você pegou fogo? Ela lastrou muito rápido. Muito rápido, gente. O pneu estourou, ele andou muito com o pneu estourado? Não, não chegou a andar muito não. Continuou saindo. A fumaça é enorme, nós olhamos lá para baixo. Foi questão de estourar, ele ficou com o ajustamento para encostar e já veio. Você estava vindo de onde? Aparecida do Norte. Três pontos? Aquele pessoal ali está junto. Tem muita gente espalhada. Tem uma turma ali embaixo também. Dois ônibus. Ela passou em mão. É, ela passou em mão. Vamos pela operada rodoviva. Aperfeição. Celular? O meu está descarregado. É, ela está �ulsou, agora rua em uma turma. Aperfeição. Vamos lá. 7,7,1 Tinha 43 pessoas mais ou menos. Estava cheio mesmo. Criança, adulto, senhora. Vocês saíram ontem daqui de 3 pontos? De que hora? De madrugada? Não, era 10 horas. 10 horas? Mas da noite? Da noite. Aí a gente chegou a pouco de 4 horas da manhã. É, né? E começou pelo motor. Foi, por baixo. Por baixo. Faísca. Foi. Aí estourou o pneu. Aham. Aí o motorista foi para o hospital. Acho que foi. Foi. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho